E o Conselho Nacional do Café pediu atenção quanto à produção da safra. Veja agora qual é este alerta. O Conselho Nacional do Café tem se preocupado de sua maneira com a entrega de café para o mercado consumidor. Em razão disso, nós temos recomendado aos nossos produtores que observem as condições climáticas que nós estamos vivendo, de forma muito adversa, para fazer a venda futura. E nada melhor para o produtor garantir renda para a sua propriedade do que a venda futura. O mercado a termo, que as nossas cooperativas têm desenvolvido tão bem, tem sido extraordinário. No sentido de que o produtor antecipadamente já possa garantir realmente o pagamento dos insumos que ele vai usar naquela safra. Portanto, nós consideramos que é uma grande conquista a venda futura, mas lembrando sempre de observar. Vamos vender parte daquilo que nós vamos produzir. Aconselhamos até cerca de 30% como limite, para não incorrermos no risco de perdermos a fidelização com os consumidores do mercado lá fora. Portanto, vamos observar, aproveitar os momentos bons e fazer a nossa venda futura, mas dentro de um limite pré-estabelecido para não comprometer efetivamente a nossa entrega.